Música Nós estamos aqui em Gramado já Isso que eu estou segurando é o fruto da araucária Ele parece uma fruta pão conhecida aí no Nordeste Mas ele é cheio de sementes dentro E é um pinhão na verdade Essas sementes você cozinha em uma panela A panela com um pinhão dentro E olha só, muito interessante E esse pinhão, você come, ele é muito gostoso Você dá uma mordida E aperta e o pinhão sai Ele parece muito com um caroço de jaca cozido É muito gostoso, é delicioso Eu não sei os benefícios Mas com certeza ele deve trazer benefício para a nossa saúde E a árvore dele é uma árvore linda, belíssima araucária Olha aqui, uma plantação de araucária Na verdade eu acho que ela é naquilo A araucária é naquilo dessa região É uma beleza muito linda Lindo Espero que vocês gostem da minha apresentação da araucária E dê uma curtida e um like para mim Deus abençoe a vocês Beijão Tchau 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 Tchau